Pra apaixonar os corações É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir É o Romeu, prometeu me amar E machucou meu coração Só me fez chorar Fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto e você pisou em mim É melhor não insistir É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Não quero mais, não quero mais Eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir Não quero mais, não quero mais te ouvir Eu não quero mais te ouvir E aí E aí